Perdemos a noção de tudo Não tem mais jeito para emergir Quando a gente sente que o amor foi embora Não há mais sentido fingir que se ama Quanto mais queremos forçar um abraço Sempre mais vazia fica a nossa cama É um beco sem saída É o fim do caminho É a última gota Pra quem tem no peito Sede de carinho É o fundo do poço O fim da maratona Pra quem sabe que nada mais pode fazer O amor voltar à tona Deixamos apagar a chão Quando era preciso manter o calor De tantos sonhos que vivemos Só os pesadelos tiveram valor Vem os desencantos, depois as intrigas Tomando lugar em nossa convivência Fizemos de tudo pra levar em frente E hoje acabamos perdendo falência É um beco sem saída É o fim do caminho É a última gota Pra quem tem no peito Sede de carinho É o fundo do poço O fim da maratona Pra quem sabe que nada mais pode fazer O amor voltar à tona É o fim da maratona É o fim do caminho É o fim do caminho